Ainda falando do governador Romeu Zema, que esteve aqui na região, em visita na região, ele vistoriou a Unidade Básica de Saúde de São Roque de Minas. Essa UBS ficou 12 anos com obras paralisadas em governos anteriores ao de Zema. Na última semana, o governador Romeu Zema cumpriu compromissos em 12 cidades mineiras. Ele encerrou a série de agendas no interior do estado, em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, onde vistoriou a Unidade Básica de Saúde, que ficou 12 anos com obras paralisadas em governos anteriores. Os trabalhos foram retomados e concluídos na atual gestão. A unidade, em atividade desde 2022, oferece serviços básicos de saúde aos mais de 7 mil moradores da região, incluindo duas equipes da Estratégia Saúde da Família. Romeu Zema destacou a importância da UBS na vida da população e disse que a unidade está entre as várias UBSs que estão sendo concluídas em todo o estado. Ele elogiou os avanços da saúde no município, em parceria com o estado, e ressaltou o trabalho do governo de Minas para descentralizar o acesso à saúde em toda Minas Gerais. É um prazer enorme estar aqui em São Roque de Minas e fico muito satisfeito de ver uma cidade tão bem estruturada, principalmente na área da saúde, e descentralizar a saúde no estado tem sido um objetivo desde o início da minha gestão. E isso muda por completo a vida da pessoa. A UBS de São Roque de Minas recebeu aporte do governo do estado no valor de 1 milhão e 700 mil reais, com o recurso repassado por meio da Secretaria de Estado da Saúde, foi possível retomar os trabalhos em 2021 e entregar a unidade pronta em fevereiro de 2022.